GDZ Romulo MPC, soldado brabo de patente alta, não tem jeito Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra amar Chupa essa porra, sem parar, chupa essa porra, sem parar Vai se lambuza toda, bota o pau na boca, chupa, 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 garota Vai se lambuza toda, bota o pau na boca, chupa, 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 garota Eu tô ao vivo, a cores eu lanço, então vê se você me der, estou lançando, eu tô rimando É o MC10, ao vivo, você senta no meu pau, trava a porra da chota Quim com a caixota, quim com a caixota, por cima da piroca Tu quer que eu soque na tcheca, tu quer que eu soque na tcheca Então abre a esfera, eu te taco, peruca Os amigos da boca tá boladão, quem quer comer tua chota Só puta gostosa, vem cá safada, vamo pra treta, pra nós fuder Que a minha tropa já tá esperando você na base Nós vamo fuder, nós vamo meter, sem compromisso, vamo se envolver É mais de cinco com uma só, se ligou? É mais de cinco com uma só E nós na onda da maconha, lá na onda da loló Nós na onda da maconha, lá na onda da loló É mais de cinco com uma puta só É mais de cinco Mas do jeito que nós preferem e que elas querem Do jeito que nós preferem e que elas querem É só um só Faz cinco com mulher É só um só e me garante pra caralho Então vamo pro quarto comigo pelado Então senta com força na minha piroca Senta, 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 senta Só puta gostosa Senta, 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 senta Só puta gostosa Vamo puxar do cabelo Bate na sua bunda Te chama de cachorra Chama de puta E te enxigar E filha da puta E te enxigar E filha da puta Te boto no macete Te taco no macete Tem que bater na piranha Dentro de quatro paredes Te boto no macete Te taco no macete Tem que bater na menina Dentro de quatro paredes Então vem fuder Bem gostosinho Então vem fuder Bem gostosinho Primeiro eu te bato Depois eu faço o carenho Primeiro eu te bato Depois eu faço o carenho DJ Romulo, MPC Soldado brabo De patente alta Não tem jeito Vai Então vai Vai Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Para mim você é o mais pica danado Pensa bucka E aí Aqui Aqui Aqui